Olá, eu sou Laís Silva do portal UAMIU. Nessa sexta-feira, a Polícia Civil do Maranhão prendeu no município de Barra do Corta, situado em São Luís, mais um suspeito de participar da morte do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Waldinei Góes Alves. O crime aconteceu na cidade de Belém, no Pará, no fim do mês de outubro. A jornalista Cristiane Pelagio anunciou por meio das redes sociais seu desligamento da rede Globo após 26 anos de serviços prestados. Atualmente, Pelagio estava à frente do Conexão Globo News, no canal fechado do Grupo Globo. Para mais informações, continue nos acompanhando através das redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade.